Versículo 13, que diz o seguinte Que o Deus da esperança os encha, repita comigo, diga os encha De toda alegria e paz, possua confiança nele Para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo Lucas capítulo 6, versículo 45, é o segundo texto Lucas capítulo 6, versículo 45, diz assim O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração Porque a sua boca fala do que está cheio, o coração Vamos para o último texto Mateus capítulo 15, versículos 18 a 20 Mas as coisas que saem da boca vêm do coração E são essas que tornam o homem puro Pois do coração saem os maus pensamentos Interessante, não é? Se eu perguntasse para você, de onde vêm teus pensamentos? Você ia dizer que viria de onde? Da sua mente, sim ou não? Mas perceba que ele diz que é do coração que saem os maus pensamentos Os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais Os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias Essas coisas tornam o homem puro Mas o comer sem lavar as mãos Pode até dar covid, né? Mas não o torna impuro Amém? Queridos, esses três versículos Eles comunicam uma mesma verdade Uma mesma mensagem Romanos 15 vai dizer Eu espero que vocês estejam cheios De esperança De alegria E de paz Que é produzido por uma confiança nele A esperança, a alegria e a paz Não vem de outra coisa A não ser Da certeza Da soberania de Deus Mas ele diz que nós não somente devemos estar cheios Mas nós devemos Transbordar Sobre a vida de outras pessoas Lucas 6 vai dizer Que o que está em alguém É aquilo que sai de alguém Mateus 15 fala o mesmo O que sai da boca vem do coração Ou seja, vem do nosso interior E o que está no nosso coração No nosso interior Determina Como nós vivemos Como nós nos comportamos Como nós cremos Como nós pensamos Como nós vemos a vida Então A pergunta para nós Essa noite é Você está cheio De que? Porque Se o que Se aquilo que está dentro de nós Determina como nós vivemos A pergunta é O que está dentro de nós Porque se nós olharmos Na perspectiva da nossa vida cristã O que está em nós Vai determinar tudo O texto Os três textos que nós lemos Deixam muito claro Aquilo que está dentro de você Vai determinar o que você pensa O que você fala Como você caminha A direção que você vai andar As decisões que você vai tomar E consequentemente O lugar em que você vai chegar Sabe? Aquilo que está dentro de nós Como cristãos Vai determinar a maneira Como nós lideramos Como nós pastoreamos Como nós servimos Sabe? Vai determinar Como nós vivemos a nossa vida Como nós tratamos uns aos outros Tudo isso é determinado Por aquilo que está dentro de nós Você percebe a importância De termos as coisas corretas Dentro de nós Porque é exatamente Aquilo que está dentro de nós Que vai determinar A nossa direção E vai determinar Onde a gente vai chegar Sabe? Na vida você vai se mover Por aquilo que está no seu coração A Bíblia diz Onde tiver o teu tesouro Que é aquilo de mais valor Ali também estará o teu coração A direção da sua vida Será determinada Por aquilo que enche o seu coração E é exatamente por isso Que devemos estar cheios Daquilo que é correto Por isso eu quero falar hoje com você Como fizemos pela manhã A nível pessoal Ao seu coração Quais coisas podem determinar O que enche a sua vida Porque tem muitas coisas Que eu e você É quem determinamos É quem decidimos Se vai nos encher ou não Se vai estar dentro de nós Ou não A nível pessoal A nível de liderança A nível de pai De mãe De profissional Quem determina o que vai estar Dentro de nós Sabe? É uma responsabilidade pessoal Deixar que o correto Encha o seu interior Sabe? É uma responsabilidade individual Pessoal Deixar que o correto te encha E colocar um freio Naquilo que é incorreto Quem está me entendendo? É responsabilidade nossa Sabe? E eu quero falar sobre algumas coisas Que podem determinar Aquilo que nos enche Primeiro As nossas experiências Sejam elas boas ou ruins As nossas experiências Positivas ou negativas Sabe? Elas determinam Elas geram algo Dentro de nós E quando essas experiências São negativas Elas precisam ser tratadas Por quê? Porque toda experiência negativa Ela vai gerar Algo ruim Dentro de nós No nosso coração E se a gente não tratar Aquilo que está no nosso coração Lembra do texto? Vai determinar Como nós nos movemos Como nós lideramos Como nós tratamos os outros Como nós servimos Como nós vivemos a nossa vida Se não tratamos Nossos movimentos serão errados Nossas escolhas serão erradas Nossas decisões serão erradas Nossos comportamentos serão errados E como consequência disso O propósito de Deus Na nossa vida É limitado Sabe? É por isso que A gente precisa Aprender a cuidar Da nossa alma Nosso maior desafio hoje Não é cuidar da igreja Como organização E nem cuidar Do nosso espírito Eu não estou dizendo Que não é importante Cuidar do nosso espírito Estou dizendo Que o nosso maior desafio hoje Não é cuidar do nosso espírito Por quê? Porque a gente já faz isso Muito bem A gente já se preocupa com isso A gente já tem consciência disso Se você está aqui hoje à noite Porque você entende Que precisa alimentar o seu espírito Mas o nosso grande desafio Como igreja Nessa geração É cuidar bem Da nossa alma Porque As experiências ruins Vão deixando Coisas ruins Dentro de nós Que se não forem tratadas Vão acabar limitando O cumprimento Do propósito de Deus Na nossa vida Sabe? A gente não sabe Cuidar da nossa alma E por incrível que pareça A gente não está interessado Em aprender A gente precisa tratar Dessas coisas negativas Que produzem Na nossa alma Que são produzidas Na nossa alma Deixa eu te falar uma coisa Ninguém Vai cuidar Tão bem Da sua alma Quanto você Ninguém Vai cuidar Da sua alma Melhor Do que você Sabe? Marido Não coloque Sobre a sua esposa A responsabilidade Por cuidar Da sua alma Esposa Não coloque Sobre o seu marido A responsabilidade De cuidar Da sua alma Não coloquem Sobre os seus filhos A responsabilidade De cuidar Da sua alma Não coloque Sobre os seus líderes Nem sobre os seus Pastores Todos podem lhe ajudar Mas não coloque Sobre ninguém A responsabilidade De cuidar Da sua alma Por quê? Porque ninguém Vai poder cuidar Dela melhor Do que você Porque ninguém Melhor do que você Sabe como ela está Além de você Só Deus Sabe como a sua alma Como o seu interior Está do que Que o teu coração Está cheio E a gente precisa Tratar O que essas experiências Negativas Produzem Sabe? Produz frustração Produz Negatividade Produz Criticismo Tem gente que Está no mesmo ambiente O ambiente Não mudou O louvor Não mudou Os pregadores Não mudaram Não mudou nada Mas aquele mesmo ambiente Que lá atrás Era uma maravilha Era uma benção Era só elogio Agora nada mais presta O louvor Está ruim A palavra está ruim Só reclama Só critica Isso é um dos sinais Que algo Não vai bem Dentro de você Porque quando Não está bem Dentro de nós Tudo ao nosso redor Vai estar ruim E quando tudo Está bem Dentro de nós Nem tudo Vai estar bem Fora Mas a gente Vai conseguir Enxergar muito mais O que está bem O que está certo Do que o que está errado Quem está me entendendo? A gente precisa Ser responsável Pelo que está dentro De nós Por quê? Porque é isso Que vai sair De dentro de nós Cada um Dá o que? Tem Diante de tantas Experiências negativas A gente acaba achando Que ignorar Que o tempo Vai resolver Não Tem coisas Que o tempo Ajuda a resolver Mas tem coisas Que quanto mais tempo Passa Pior fica Aí o diabo Está dizendo Deixa o tempo Vai resolver Não A gente precisa Resolver Sabe por quê? Porque mais cedo Ou mais tarde Aquilo que você ignora Vai explodir E vai explodir Na hora errada Da maneira errada Talvez com a pessoa errada Então não há outro caminho A não ser tratar Aquilo que as experiências Negativas Produzem em nós E a pergunta é Do que você está cheio? Sabe Se você Precisa de ajuda Busque Precisa de um profissional Busque Tem que conversar Com alguém Converse Precisa de um discipulador A gente te ajuda A encontrar Precisa de um GC A gente te ajuda Para fazer amizades novas Sabe que curam Porque pessoas ferem Mas pessoas também curam Faça o que for necessário Mas cuide Do que está dentro de você Porque é isso Que vai determinar O que vai sair de você E é isso Que vai determinar Onde você vai chegar Sabe Tem um motivo Para você se preocupar Tanto com o que está dentro de você Com essa pergunta O que está dentro de você Por que Por que eu tenho que me preocupar tanto Porque o teu futuro É grande demais O que Deus tem para fazer Na tua vida Na tua casa Na vida dos teus filhos É grande demais Para você deixar Que coisas erradas Incorretas No teu interior Te impeçam Ou te limitem De viver tudo aquilo Que Deus tem para a tua vida Sabe Você não pode deixar Que isso limite O teu crescimento Deus tem muito mais Para você Para a sua família Para a sua casa Para a nossa igreja Para essa cidade Vamos tratar Tudo que precisa ser tratado Ser vulnerável Não é coisa de gente fraca É coisa de gente corajosa É coisa de gente forte Que tem coragem De chegar diante de outro E dizer Olha eu estou precisando De ajuda Eu não consigo vencer Isso aqui sozinho E eu sei que isso está Me prejudicando Isso está impedindo O agir de Deus Na minha vida Eu sei que a minha vida Está travada Por causa disso Sabe Mas sozinho Eu não consigo Sabe Nós precisamos Que sejamos tratados Interiormente Sabe por quê Porque essa geração Mais do que nunca Precisa de homens E mulheres Saudáveis Para dar destino A uma geração Que está nas nossas mãos Nós temos filhos Que dependem Da direção Que nós vamos dar Para eles Como dar uma direção Correta Se nós estamos Cheios daquilo Que é incorreto Sabe Até mesmo As experiências Positivas Podem encher O nosso interior De coisa negativa Como assim Pastor Eu creio Que o grande inimigo Da nossa fé Para o futuro São as nossas Conquistas do passado Tem gente Acampado Nas conquistas Do passado Achando que já Chegou no topo Achando que já Está vivendo Tudo que Deus Tem para ele Deixa eu te falar Uma coisa Sabe Eu quero te lembrar Que em Deus Sempre há mais Sabe Nós servimos a um Deus Que a Bíblia diz Que ele faz Infinitamente mais Do que aquilo Que nós pedimos Ou pensamos Sabe Deus tem mais Deus tem mais Não se acomode Não se satisfaça Sabe Não se satisfaça Com menos Do que tudo O que Deus tem Para fazer na tua vida Para fazer na tua casa Para fazer na tua família Se você crê nisso Aplauda ele Aleluias Até as experiências Positivas Se não tomarmos cuidado Pode nos encher Do que é incorreto E nos fazer parar Então Tem outras Outras coisas Que nos enchem De coisas negativas Além das experiências A informação Que nós consumimos Porque a informação Correta Pode te encher De coisas incorretas Informação correta Vai te encher De amargura Sabe De pessimismo De incredulidade De sofismas O que é sofisma Pastor São mentiras Que são Travestis Sentidas De verdade Sabe E é isso Que vai determinar Como você se move Aquilo que está dentro Aquilo que está dentro de você Sabe um fato De um pregador Ter milhões de seguidores No youtube Não quer dizer Que ele prega Que o que ele prega Seja saudável Não é porque um livro Foi escrito por alguém Que é cristão Que quer dizer Que aquele conteúdo É saudável A gente precisa A gente precisa ter A gente precisa ter a capacidade De filtrar Sabe por quê Porque eu vejo Muitos pastores Muitos ministros Sabe Falando mal de igreja Falando mal de pastores Quando eu começo a ouvir Que isso vem Eu desligo na mesma hora Sabe por quê Porque eu sou responsável Pelo que vai ser colocado Dentro de mim E eu não vou deixar Ninguém Colocar Incredulidade Dúvidas sobre a igreja Dúvidas sobre a palavra Dúvidas sobre homens Que Deus levanta No meu coração A informação Que nós consumimos Determina O que vai nos encher Determina Os filtros Da nossa vida Preste bem atenção O que nós consumimos Determina O que nos enche O que nos enche Determina Como nós vamos Nos mover E como nós vamos Nos mover Determina O nosso destino Ou seja Aquilo que está Dentro de mim É que vai determinar Onde eu vou chegar E aquilo que está Dentro de mim Sou eu quem decido E quem escolho Sabe A informação Que consumimos Determina os filtros Da nossa vida É por isso Que como cristãos É tão importante A gente eliminar Duas coisas Da nossa vida Primeiro A murmuração O povo de Israel Que era para passar Dias Até a terra prometida Passou 40 anos Por causa da murmuração E a tua murmuração Sempre vai alcançar alguém A tua murmuração Sempre vai estar enchendo Alguém de algo Que não é correto Precisamos também Tomar cuidado Com informações Incorretas Quando pessoas Chegam para você Para falar algo De alguém Que na grande maioria Não é verdade E a gente ouve Sem se preocupar Se é verdade E a gente deixa Que coisas Entrem no nosso coração Acerca de outras pessoas Porque a gente Deu ouvido A informações erradas Sabe Quando alguém Chegar para você Para falar de alguém Seja aquele tipo De pessoa Que esse tipo De conversa Morre em você Quando alguém Chegar Você diga assim Ei Deixa de ser leve Traz Deixa de ser fofoqueiro Para Sabe por quê? Porque você não Está agradando A Deus Com esse seu comportamento Você não está Representando bem A Deus Você não está Representando bem A cultura Dessa nossa casa A cultura do reino Que nós vivemos Nesse lugar Em Gálatas Capítulo 6 A Bíblia diz Que nós devemos Levar a carga Uns dos outros Porém Para nós levarmos A carga Uns dos outros A confidencialidade É extremamente importante Quando você Dá ouvido As vozes erradas A gente deixa De criar um ambiente Seguro Onde as pessoas Possam abrir O seu coração Pedir ajuda Sabendo Sabendo Que a confidencialidade É algo Que faz parte Da nossa cultura E quando nós Damos ouvido As vozes erradas Deixa eu te falar Uma coisa Se as pessoas Te procuram Muito Para falar De outros A pergunta Não é Por que Ela está Te procurando A pergunta É Por que Ela se sente Tão a vontade Para falar De as pessoas Para você Você já parou Para pensar nisso Porque só tem Quem fale Porque tem Quem Ouça Na primeira vez Chegou Eu queria falar Algo para o pastor Hitz Sobre o pastor Hitz Amigo Espera aí Vamos Deixa eu ligar Para o pastor Hitz Para a gente Conversar Não, não, não Eu não quero Que ele saiba Então não Converse mais Comigo Sobre isso Ela pode até Continuar falando Mas não Para mim Essa pessoa Nunca mais Vai me procurar Para falar mal De alguém Porque Nós somos Responsável Sabe Pela cultura Por representarmos Bem a Deus Aqui na terra Como igreja Nós somos Responsáveis Pelas vozes Que nós ouvimos Que também Acabam Enchendo Nosso coração De coisas Que não são saudáveis As vozes Incorretas Ao invés De te encher Do que é Correto Te enche De opinião Te enche De confusão Na sua cabeça Vou dizer uma coisa Para você Quem está Em ministério E serve Nos principais Ministérios Da igreja Já sabem Que para ir Em culto Em qualquer Uma outra igreja Precisa falar Com a liderança Ah pastor Só quer proibir As pessoas Não Quero proteger Porque eu não Deixo o meu filho Ir onde ele quer Eu deixo o meu filho Ir em ambientes E lugares Que eu sei O que ele vai ouvir Que eu sei O que ele vai ver Porque eu sei Que o que ele ouve Enche o coração dele E eu sei Que aquilo que enche O coração dele É que vai determinar Onde ele vai chegar Quem está me entendendo Não é sobre proibição É sobre proteção Porque nem tudo Que está sendo pregado Em púlpito É saudável Infelizmente Nem todo lugar Que deveria ser O que é Tem sido E tem coisas Que nós como pastores Sabemos Que o rebanho Não sabe Como tem coisas Que eu sei Que meus filhos Não sabem Pai eu vou estar O lugar não Meu filho Por que? Você só precisa Saber que não Que não vai ser Bom pra você Ponto Porque é papel De um pai Proteger o seu filho Assim como é papel De um pastor Proteger o seu rebanho As vozes Que você ouve Sabe Quem ouve As vozes erradas Se enche de opinião Deixa eu te falar Uma coisa Quando você está Cheio de opinião Você pode estar Cheio de tudo Menos de Deus Porque quanto mais Cheio de Deus Você está Menos opinião Você tem Quanto mais Cheio de Deus Você está Mais razão Você perde Como assim pastor? Porque eu não estou Mais preocupado Com o meu direito Eu não estou Mais preocupado Se eu estou certo Ou estou errado Eu só estou Preocupado Em agradar Aquele Que morreu Na cruz Pelos meus pecados Quem está me entendendo? O problema é que a gente Fica ouvindo as vozes Erradas E a gente fica Parecendo um galinho De briga Querendo ganhar Disputa Querendo ganhar Sabe Discussão A Bíblia diz Que é preciso A gente aprender A ganhar Perdendo Sabe Como cristão A pergunta é Você está cheio De que? E eu quero falar De algumas coisas Rapidamente Sobre Coisas que nós devemos Nos encher Constantemente Eu falei sobre aquilo Que Se nós não tomarmos Cuidado Vão nos enchendo As coisas erradas De coisas incorretas Agora eu quero te falar Sobre De coisas boas E corretas Que é responsabilidade Minha e sua Encher o nosso coração Encher o nosso interior Primeiro Encha-se De fé É responsabilidade Minha e sua Encher o nosso coração De fé Se eu tiver um coração Cheio de fé O que vai sair Da minha boca? Palavras de Murmuração De desânimo De crítica De fé Num ambiente Onde todo mundo Está criticando Está desacreditando Num mundo Onde ninguém mais Confia em ninguém Quando tem alguém Que está cheio de fé O que sai da boca dele São palavras de esperança Nós não estamos vendo Mas nós estamos crendo Está ruim Mas vai melhorar Sabe Está aqui Mas vai passar Por quê? Porque tem um Deus Que pode todas as coisas Nós não estamos limitados A circunstância externa Nós estamos limitados Aquilo que Deus diz A nosso respeito Aleluia Quando você Tem fé Você tem coragem De dizer sim Para aquilo que Deus te chama E quando você Não tem fé Você diz não Porque você tem medo Você fica inseguro Mas quando você Está cheio de fé Você tem coragem Para dizer sim Para o que Deus te chama E tem coragem Para dizer não Para aquilo que não agrada a Deus Agora como que nós Nos enchemos de fé A fé vem pelo Ouvir E o ouvirá Palavra Nosso serviço Voluntário É importantíssimo Desde que nós Sirvamos com um coração Cheio de fé Porque Aquilo que vai sair Da nossa boca Do nosso rosto Do nosso sorriso Do nosso comportamento É determinado Por aquilo que está Dentro de nós Como nos enchemos De fé Pela palavra Sabe Não tem como você Ser uma pessoa Cheia de fé Se você não for Uma pessoa Cheio da palavra Não tem como Precisamos nos encher De fé Num mundo Que quer te encher De dúvidas De pessimismo De incertezas De preocupação Sejamos pessoas Toda segunda-feira Toda segunda-feira E nos encher Da palavra É nos encher De fé E nos encher De fé É nos encher Da certeza Daquilo que a gente Não vê Mas que a gente Tem certeza Que vai acontecer Aleluias Vamos nos encher Da palavra Para que sejamos Cheios de fé E no meio Dos desafios Não brote Do nosso coração Desânimo Preocupação Mas que bote fé E recorramos Em primeiro lugar Deus sabe Há uma nova temporada Esperando por nós Como igreja Há uma nova temporada Que nós vamos viver Será uma temporada Linda Crescendo Sabe No conhecimento Da palavra Consequentemente Crescendo em fé Consequentemente Fazendo E vivendo Coisas Extraordinárias Porque só vive Coisas além Do normal Além do ordinário Quem tem uma vida Cheia da palavra Porque vai ter Uma vida Cheia de fé E por ter uma vida Cheia de fé Vai fazer E vai viver Coisas Extraordinárias Sabe Eu creio Segundo lugar Devemos nos encher De visão Visão Para nós É um estado Futuro Desejável Vista É o que você vê De olho aberto Visão É o que você vê De olhos fechados Qual é a tua visão Para a tua família Para os teus filhos Quando você fecha os olhos O que você enxerga O que você gostaria de ver Isso aqui que você está vendo Eu enxerguei antes de acontecer Eu me enchia de visão Eu me enchia de visão E eu falava empolgado Para as pessoas E eu via as pessoas Legal É como quem diz assim Que menino está ficando doido Mas eu sabia Mas eu sabia do que o meu coração Estava cheio Não foram as palavras negativas Que me fizeram parar Não foram as palavras De desânimo Que me fizeram Deixar de acreditar Por quê? Porque meu coração Estava cheio de fé Meu coração Estava cheio de visão Estava cheio daquilo Que Deus havia me mostrado E ei Eu quero dizer uma coisa Para você Eu já enxergo Esse prédio novo Eu já enxergo Milhares de famílias chegando Milhares de famílias Sendo restauradas Milhares de voluntários Servindo Eu já enxergo Eu já vejo Por quê? Porque eu estou cheio Da visão De Deus Para a minha vida Aleluia Nós temos uma visão Como ser bebida Que é sermos uma comunidade De discípulos de Jesus Relevantes na nossa cidade No nosso país Onde Ele nos plantar Ser uma igreja relevante Como? Por servir com amor E vendo vidas sendo transformadas Essa é a nossa visão Você precisa se encher de visão Sabe? Jeremias No capítulo 1 Deus pergunta para ele O que você está vendo? E ele responde Eu vejo a rama De uma amendoeira A rama da amendoeira Ela começa a nascer Depois do inverno E ela anuncia Que está chegando Uma nova temporada E olha o que Deus diz Para Jeremias Deus diz para Jeremias Assim, olha Você viu Bem E porque você viu Eu estou pronto Para cumprir A minha Palavra Sabe? Se nós pudermos Ver bem Se nós pudermos Ter a visão Daquilo que Deus Quer fazer Deus é fiel e justo Para cumprir Tudo aquilo Que Ele já nos mostrou Eu quero que você Se encha de visão Tem muita coisa acontecendo Sabe? Nós já compramos Os terrenos Sabe? Nós estamos correndo Atrás de recursos Sabe? Nós estamos fazendo Já estamos sonhando Com um projeto Nós vamos fazer Uma viagem Sabe? Final do ano Com o dono Da construtora Com o arquiteto Para a gente olhar E enxergar igrejas Para a gente poder Fazer algo Sabe? Que só se faz Pelos olhos da fé Porque isso aqui Tudo que você vê Um dia foi enxerga A pena pelos olhos da fé Precisamos estar Cheios de visão Se você não tem visão Você não tem motivo Para viver A rama da amendoeira Anunciava uma nova temporada Eu consigo ver Eu já consigo ver A ramazinha da amendoeira Nascendo Eu já consigo ver E se eu vejo Deus é poderoso Para cumprir Ei, deixa eu te falar Uma coisa Um pai nunca mostra Algo para o filho Que ele não esteja Disposto a dar Se você for capaz De enxergar Ele vai te dar Ele vai fazer Por isso que Aonde você vai chegar É determinado Não pelo teu recurso Mas pela tua visão Porque onde tem visão Sempre vai ter provisão Eu quero declarar Visão de Deus Sobre a sua vida Visão de Deus No teu coração Se encha de visão Para o teu ministério Se encha de visão Para a tua casa Se encha da visão Dessa igreja Para essa cidade Sabe Se encha Se encha Aleluia Terceiro lugar Precisamos nos encher Das convicções Corretas Hoje a gente vive Numa Babilônia Moderna Onde não é fácil Resistir E é tão fácil Ceder Nos comprometer Com aquilo que é incorreto Daniel Não dobrou seus joelhos Diante do rei Nabucodonosor Daniel não se rendeu A um decreto Que contrariava As suas convicções Daniel não se ajoelhou Diante de uma estátua Ele disse Somente ao meu Deus Eu me prostrarei Ah, mas vai para a cova do leão Não tem problema Se o meu Deus A quem eu sirvo Quiser Ele pode me livrar E se não me livrar Está tudo bem Mesmo assim Eu não vou me dobrar Precisamos nos encher De convicções corretas Aconteça o que acontecer Sabe Nós precisamos Estar com o nosso coração Cheio de convicção Sabe Vamos nos encher Das convicções corretas Para que pastor Para que a gente Viva Aquilo que a gente Crê Para que a gente Viva Aquilo que a gente Prega Para que a gente Viva Aquilo que a gente Sabe que Deus Espera que a gente Viva Convicções corretas Convicções corretas Pela igreja Paixão Paixão por ver O crescimento Paixão pelo DNA Do reino Paixão por ver Almas sendo alcançadas Paixão por ver O reino sendo expandido Paixão não tem a ver Com personalidade Olha para mim Paixão tem a ver Com você ter Ou não Revelação do preço Que foi pago na cruz Paixão tem a ver Com você entender A cruz E o preço Que foi pago Nela Por mim Por você Entender que ele Recebeu prego Nas mãos Nos pés Uma lança Na costela Uma coroa De espinho Na cabeça E tudo isso Ficou conhecido Como A paixão De Cristo Por que paixão? Porque ele sofreu Tudo isso Por paixão Por mim E por você Paixão não tem a ver Com personalidade Tem a ver com Entender o que aconteceu Na cruz Sabe Como que nós Não vamos Nos encher De paixão Por ele Não tem nada a ver Com a gente Quando eu olho Uma vez A gente passou um vídeo Aqui na igreja Dos africanos De um culto Dos africanos Como que eles adoram Como que eles adoram A Deus Do primeiro banco Até o último Eles dançam A adoração Lá dura uma hora Uma hora e meia Quando eu lembro Desse vídeo Dá Dá vontade De mudar tudo Mas fique tranquilo O culto deles É três horas E ninguém Está preocupado Com o horário Sabe por que? Porque eles estão Cheios de paixão Eles sabem O que Cristo Passou na cruz Por eles Eles sabem Que se não fosse Cristo Eles não estariam ali Como que nós vamos Não vamos nos encher De paixão Por alguém Que fez o que fez Por nós Eles vêm dizimar E ofertar Dançando Celebrando Se alegrando Por quê? Porque eles estão Cheios de paixão Por aquele Que deu a vida Na cruz Por paixão Por mim Por você Aleluia A paixão A paixão deles Nos desafia A paixão deles Nos desafia E eu me lembro Sabe? Isso me faz lembrar Quando eu conheci O Senhor Quando Dançar Já não me envergonhava Quando celebrar Na presença Dele Não me envergonhava Não me importava Quem estava Ouvindo a minha voz Não me importava Quem estava Do meu lado Não me importava O que os outros Iam pensar Sabe por quê? Porque eu sabia E deixa eu te falar Uma coisa Eu sei até hoje Eu sei até hoje Eu nunca esqueci Que se não fosse Por Deus Que se não fosse Pela sua graça Que se não fosse Pela sua misericórdia A droga O álcool Já teria tirado A minha vida Se não fosse Deus ter intervido Na minha história Meus filhos Não existiriam Como não ser apaixonado Por alguém Que fez o que fez Por mim Que me tirou De onde me tirou Como não ser apaixonado Como não adorá-lo Com toda a minha intensidade Como não ser apaixonado Pela sua obra Pela sua igreja Como não ser apaixonado Pela sua presença Pela sua palavra Como cantar De qualquer jeito Como ouvir uma palavra E não se manifestar Eu não sei se você já percebeu Nos estádios Quem aqui já foi No estádio de futebol Quando eles começam A cantar Aqueles Aqueles corinhos Quando eles começam A cantar Aqueles gritos de guerra Das torcidas organizadas Aquilo vai contagiando Sim ou não? Sabe por quê? Porque paixão É contagiante Do mesmo jeito Que negatividade Contagia Paixão É contagiante Aquela galera Chega três horas Antes no estádio Eles organizam Um mosaico Sabe? Na hora que o time Entra É aquela festa E eles começam A cantar Aqueles gritos de guerra E até quem não quer Se envolver Quando você percebe Se você não tomar cuidado Você está dizendo até palavrão Junto com eles Porque contagia Paixão É contagiante Lembra do carnaval? Você vê na TV A entrega A dedicação deles Meses e meses antes Cada um Naqueles barracões Virando a noite Um costurando Outro limpando Cada um Usando o seu dom Sabe? Para que no dia Lá na avenida Estão lá Entregando o seu melhor Você vê como que eles desfilam Como que eles Sabe por quê? Porque há um dos quesitos De julgamento Que fala sobre isso Sobre a maneira Como eles Cantaram A maneira como eles Se entregaram A igreja Deve ser O lugar Mais apaixonante Da terra Sabe por quê? Porque só na igreja Tem pessoas Sabe? Que sabem E que conhecem O que foi feito Na cruz Sabe? Não é o Maracanã Não é a Sapucaí É a igreja Que é para ser O lugar Mais apaixonado Da terra O lugar Onde a alegria Vai transbordar Onde a esperança Vai transbordar Por quê? Porque eu sei O que foi feito Na cruz Aleluia Eu quero Quem me conhece Sabe? Do quão apaixonado Eu sou Por Deus Pela palavra Pela igreja local Pelo meu chamado Pelo meu propósito Eu dou meus dias Eu dou minha vida Porque não tem como Ser diferente Quando eu lembro De onde eu estaria Se não fosse Ele Quando eu lembro Do que Ele passou E sofreu na cruz Por mim Não tem como Ser diferente E mesmo já tendo Tanta paixão Eu quero nos últimos Todo o tempo Que ainda me resta Aqui nessa terra Viver de maneira Apaixonada Ainda mais por Ele Ainda mais apaixonado Por vidas Ainda mais apaixonado Por ver Pessoas se rendendo a Ele Ainda mais apaixonado Por ver O reino dEle Se expandindo Por quê? Porque Ele me salvou Ele me inclui Ele me dá oportunidade Muitos de nós Muitos de nós aqui Não escolheríamos Uns aos outros Mas Ele escolheu A minha e a você Sabendo quem nós somos Sabendo das nossas falhas Como não ser Como não Não servir a Ele Como não se relacionar Com Ele De maneira apaixonada Sabe Paixão é contagiante Por isso que nós queremos Eu sei que a partir de hoje Sabe Que o Espírito Santo Possa arrebatar o teu coração E a tua maneira de adorar Mude A tua maneira de responder A uma mensagem que você ouve Mude A tua maneira de se expressar Diante de Deus Mude Que você seja mais apaixonado Do que aqueles torcedores Que você seja mais apaixonado Do que aquelas pessoas Que desfilam Que você seja mais apaixonado Do que qualquer pessoa Aqui na terra E você faça desse lugar O lugar mais apaixonante Dessa cidade Porque paixão contagia E quem passar por aquela porta Vai ser contagiado Vai ser contagiado Vai ser contagiado Aleluia Por fim Vamos nos encher de fé Visão Convicções corretas Paixão E por fim Nos enchamos de gratidão A gratidão A gratidão pode nos colocar No próximo nível Do que Deus tem pra nós Se a murmuração Atrasa o processo A gratidão Acelera o processo Sejamos cheios Sejamos cheios de gratidão Porque ele é especialista Porque ele é especialista Em usar Os menos prováveis Ele é especialista Em usar os menos prováveis Vamos nos encher de gratidão A gratidão muda tudo O salmo 100 O salmo 100 diz Que nós devemos Nos apresentar Na presença do Senhor Com ações de Graças Quando você acordar pela manhã Que as suas primeiras palavras Sejam obrigado Deus Para um novo dia Sabe Eu buscar o Senhor Que não comece pedindo Comece agradecendo Obrigado Senhor Pelo teu amor Pela tua graça Pelo teu amor incondicional Que se só fosse Me amar dependendo de mim Eu jamais seria amado Obrigado pela tua misericórdia Que se renova a cada manhã Que sem ela Eu seria destruído Pelo meu pecado Sabe Senhor Obrigado pela paciência Que o Senhor tem comigo Obrigado por não desistir de mim Agradeça pela sua esposa Pelo seu esposo Pelos seus filhos Agradeça Vamos nos encher de gratidão Seja grato Pelo trabalho que você tem hoje Porque um dia você orou por Ele E Deus te respondeu E agora ao invés de agradecer Tem gente que reclama Não reclame da oração Que Ele te respondeu Seja grato Seja grato Seja grato Nos enchemos de gratidão Quando a gente caminhar Nos nossos cultos Quando você chegar na igreja Quando caminharmos entre nós Entre uns e os outros Sabe que sejamos gratos Que ao passar um pelo outro Quando você chegar ali Que encontrar um voluntário No estacionamento Diga obrigado pela sua vida Obrigado por você chegar mais cedo Obrigado por você sair mais tarde Obrigado por você estar abrindo mão Do seu tempo Para investir Para que eu possa estar lá Ouvindo a palavra Tranquilo De que tem alguém Cuidando daquilo que é meu Faça pelo voluntário Vai no Kids Agradeça o voluntário Obrigado por cuidar Também do meu filho Seja grato Seja grato Seja grato Pelas pessoas Que Deus colocou Na sua vida Seja grato Por tudo que Deus tem feito Nós temos muito mais motivos Para agradecer Do que para reclamar O problema é O que está dentro de você Você está cheio de quê Porque aquilo que você está cheio É o que você coloca para fora Quando nos enchemos de fé De visão De convicções corretas De paixão Quando nos enchemos De gratidão Tudo ao nosso redor muda A nossa maneira De enxergar o mundo muda Quando passar por alguém Que vem no culto Olhe para a pessoa E diga Obrigado por você ter escolhido Fazer parte dessa igreja Porque a pessoa Não tem obrigação De vir a culto nessa igreja Ela pode ir em qualquer lugar Seja grato Pelo teu líder de GC Seja grato líder Pelas pessoas que escolheram Ser lideradas por você Porque elas não tem obrigação Nenhuma de estar debaixo Da tua liderança Seja grato Diga obrigado 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 por acreditar No meu chamado Obrigado por sofrer Coisas que você não escolheu sofrer Para que Deus pudesse cumprir O propósito dele Na nossa vida Obrigado Pela sua fidelidade Obrigado por cuidar Dos nossos filhos Quando eu não podia estar presente Obrigado por sacrificar Quatro anos da sua vida Enquanto eu estudava Para que hoje A gente pudesse estar vivendo O que nós estamos vivendo Obrigado por se deixar usar Obrigado por ter vencido o medo Obrigado por se tornar Uma ferramenta Obrigado por ser você Por não querer ser outra pessoa A não ser você Obrigado por deixar a sua cidade Por sair do lugar que você estava E acreditar naquilo que Deus nos entregou Seja grato Seja grato Obrigado pela sua vida De manhã eu agradeci Por seu esposo Obrigado Obrigado por sacrificar Muitas vezes O conforto dos seus filhos Obrigado pela confiança Obrigado por escolher ficar Você tem motivos para agradecer Obrigado viu Porque o seu testemunho Nos inspira Passando tudo o que você passou Eu nunca vi você murmurar Eu nunca vi você reclamar Eu nunca vi você questionar A Deus Obrigado pela lealdade Todos esses anos Obrigado por nos servir Seja grato Você tem do que ser grato Obrigado por cuidar de mim Dos meus filhos também Obrigado por ser uma avó Do coração Que eles tanto amam Obrigado porque muitas vezes Eu só pude fazer o que eu fiz Porque você abriu mão do seu tempo Obrigado por se preocupar comigo Como a minha mãe se preocuparia Seja grato Seja grato Se encha de gratidão E você vai ver como as coisas mudam Quando você está cheio das coisas corretas Você vai perceber Que tudo ao teu redor muda Obrigado pela sua vida Obrigado por ter cuidado Tão bem da minha espada Obrigado por ter ficado Tanto tempo servindo a minha família Obrigado pelo seu coração Obrigado por tudo Aquilo que está dentro de nós É o que vai determinar o que vai vir pra fora Aquilo que está dentro de você Vai determinar o que vai vir pra fora Obrigado pela família de vocês Obrigado O testemunho de vocês impacta A história de vocês nos inspira Obrigado porque as dificuldades nunca impediram vocês De se doar tanto pro Senhor De se doar tanto pra nós Vocês tinham tantos motivos Pra colocar dificuldade Obrigado O que é que você precisa agradecer? Do que é que seu coração está cheio? Está cheio de ingratidão? Porque alguém te serviu tanto tempo? E às vezes por um não Você se torna ingrato O que está dentro de você Vai determinar o que vai sair Obrigado pela família de vocês Obrigado porque você escolheu estar aqui Você poderia Você tem muitos outros lugares Que você poderia estar Inclusive perto de família seu Mas você escolheu Você vir aqui Obrigado Por dedicar seu dom Seu talento Seu tempo A vidas Nesse lugar Obrigado meu amigo Obrigado por investir tanto o seu tempo Por se preocupar tanto Pra que esse negócio dê certo Obrigado por sonhar O sonho que Deus colocou no nosso coração Obrigado por fazer Da nossa missão A sua missão Do que é que você está cheio Obrigado Obrigado por investir a vida de vocês Na vida Dessas pessoas Obrigado pela dedicação Pela excelência Pelo preço que vocês pagam Pra que essas pessoas Possam ter acesso a palavra Obrigado Obrigado Por tudo Que vocês se dedicaram Pra que hoje a gente pudesse Ter alguém ali em cima Levando o evangelho Pra aqueles que não conseguem ouvir Tempo que vocês poderiam Estar investindo Na filha de vocês Vocês estão investindo Em vidas Naquilo que Deus nos entregou E vocês acreditarem Do que é que você está cheio Do que é que você está cheio Se encha das coisas corretas Obrigado 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 Por sempre ter me honrado Obrigado Por apesar das suas Imperfeições Como todos nós temos Você sempre alegrar O meu coração Como filho Por que é que você está cheio Aquilo que você encheu O teu coração É aquilo que vai sair de você E o que sai de você Vai determinar Onde você vai chegar Até a próxima Tchau Tchau